Sofrência da Verlânia Beida Lembrar e reviver, viu? Com sucesso do Caribe Portal do Avaxaxa Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outra em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Adoro esse amor Alô, minha galera dos paredões História Verlânia Almeida Aí que é sucesso, viu? Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Adoro esse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu ar Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Adoro esse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só cloro e instante Sua respiração Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorada Essa testa errada Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo E o nome do assunto é A sofrência da Verlânia Almeida Alô Danilo do Estação da Rocha Tamo junto meu parceiro É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ela do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Ai, que saudade do exalta samba Que canção linda Estouro bebê A sofrência da Verlânia Almeida Alô Belo Tamo junto Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou ou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com a sua decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta, toma cuidado com a sua decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é o meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Eu tenho medo de acreditar Não tenho medo de acreditar Nossa história não termina aqui Aja o que houver Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta, toma cuidado com a sua decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Haja o que eu ver, eu não vou desistir Tenha certeza, eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta pra mim Vem com a Verlânia Almeida Alô, sorriso maroto, tamo junto Se a ilusão pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão e fazer sofrer Me integri, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduziu mais do que se envolveu Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Mas depois algo me surpreendeu Uma lágrima caiu nos seus olhos quando eu disse adeus Me olha nos olhos e diz Quem então me quer? Olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Me entreguei, confiei no seu amor Juro que me dediquei, você nem ligou Seduziu mais do que se envolveu Seduziu mais do que se envolveu Nunca me levou a sério, então eu resolvi te esquecer Mas depois algo me surpreendeu Uma lágrima caiu nos seus olhos quando eu disse adeus Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Quem então me quer? Olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Se o coração tá querendo falar Se o coração tá querendo falar Me olha nos olhos e diz Se o coração tá querendo falar Olha nos olhos e diz Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, amor Manda ao alô Manda ao alô Para os nossos parceiros GK Produções E Troia Produções Tamo junto Vem com a sofrência Da Avelane, bebê Hoje é você que está sofrendo Amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que eu sonhei O sonho que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena Isso é a sofrência da vermelha, ameita, bebê Essa marcou gerações, viu? Alô, os travessos! Sim, tamo junto Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Porque você não cola do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto é o destino, é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Sorria que o coração tá gravando Não quero ver você tão triste assim Arroba Berlândia Oficial Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto é o destino, é quem diz Vem! Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Toda vez que eu vejo você O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Toquei o que mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acabam a grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender toda em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender toda em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se eu fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender toda em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender toda em você Você é tudo que eu queria Que o nome da nossa produtora é Inter Brasil Produções Vamos relembrar Alô, Grupo Pichote Tamo junto, viu? Verlone Almeida, bebê Nessa noite eu notei que você demorou Pra dormir Calam pra casa, ligam a TV E ouvi você sussurrando Jorando baixinho pra não me acordar Estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Vem sofrer com a Belane Nessa noite eu notei que você demorou Pra dormir Calam pra casa, ligam a TV E ouvi você sussurrando Jorando baixinho pra não me acordar Estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Eu sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Mais uma vez assim, ó Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Eu tenho em casa Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu não vou te trair com ninguém 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 Me sentindo tão sozinha No corpo um sabor amargo, doce ou medo A gente quando não se assume Ficar chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ele do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ele disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Um alô pra todos os caminhoneiros Um abraço pra lá de região Meus seguidores, um beijo! Eu vi se aconchegar em outros braços E saí contando os pais Me sentindo tão sozinha No corpo um sabor amargo, doce ou medo A gente quando não se assume Ficar chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ele do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonada Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado num verso Ele disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ele do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado num verso Ele disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Estou casando mas o grande amor da minha vida é você Isso é a sofrência da Verlânia Almeida Canta doido assim A lua que eu prometi está ali E o sol, o sol, a manhã Minha vida aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver E por um coração E por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer A casa que eu prometi A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi O anel que eu prometi está ali O anel que eu prometi está ali Guardado pra te dar E você não sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver E por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu me envolver E por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Seguei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre capaz de amar Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu me envolver E por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Eu me envolver Eu me envolver E por um coração cigano Eu me envolver Como eu pude Um dia me apaixonar Por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Você errando Você errando o que se aprende Eu aprendi com você Só você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra Me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo Teu segredo Roubou O meu sorriso Como eu pude um dia Me apaixonar Por você Como eu pude um dia Me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Você errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me Procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixe Nem deixe que a tua sombra Me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo Teu segredo O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixe que a tua sombra Nem deixe que eu fiquei na pior Nem pense que eu fiquei na pior Teu segredo Teu segredo roubou Teu segredo roubou O meu sorriso Isso é a sofrência da Verlândia O Meleide Bebê Alô Júnior do Portada Rocha Tamo junto Conversei com um estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido E rezei Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meus sentimentos De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde andei Eu O amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas Quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vi Brilhar no céu com emoção A luz A luz da minha direção Era você Na minha vida O amor O amor O amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas Mas Quando a cidade Quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vi Brilhar no céu com emoção A luz A luz da minha direção A luz da minha direção Era você Na minha vida Mas Quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Mas Quando a cidade Adormeceu Com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida Pique novo Aquele abraço, viu? Tamo junto! Tchau!